A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque havereis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem E amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos porque já tendes a vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Bem-aventurança, felicidade, realização, projeto de vida O Senhor quer oferecernos um caminho de realização plena de nossa existência Não ficarmos satisfeitos com aquela satisfação daqui e dali Com um sorriso, um elogio, mas buscar aquilo que realiza Aparentemente o que faz a pessoa ser feliz é ser saciado, estar de barriga cheia Cheio de elogios, cheio de não sei quantas coisas Isso aqui seria, vamos dizer, o ponto de realização de uma pessoa Quando na realidade ao sair de nós mesmos Ir ao encontro dos outros O resultado é que nós somos felizes Doar-nos ao invés de querer cobrar dos outros Ai nós nos realizamos A proposta está à nossa disposição Cabe-nos saber fazer as escolhas Cabe-nos determinar o rumo da nossa existência A partir dos valores em que acreditamos Cabe-nos buscar a bem-aventurança E não a maldição Que o Senhor nunca tenha que dizer a nosso respeito Ai, 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 quer dizer maldito Não Que ele possa dizer sempre Bendito, bem-aventurado, realizado, feliz Possa dizer isso a respeito de cada um de nós É palavra de vida eterna